Música Afinal, eu não sou de aço Nem tão bobo, palhaço Pra me plantar assim Alô, não, 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 não sou assim Assim Muito obrigado pelo carinho Muitas e sinceras, com certeza Agora essa todos conhecem, hein? Vamos, né? Agora sei Que o amor que você prometeu Não foi igual ao que você viveu Era mentindo o que você jurou Mas não faz mal Eu aprendi que não se deve ter Alô, já Tem tudo aqui O que alguém nos diz Onde é? Um momento de você Eu aprendi que não, com certeza Não te aprova Mas tem tudo aqui Como dizia meu amigo, que eu te mereço Isso não te abalhou Eu sei E ainda te encontraram que eu sei Pra lhe fazer o que você me fez E aí, para o sufoco eu sei que você vai me procurar Com a vida é uma conversa contínua Pra me apaixonar Por a vida é uma falsa consideração E aí, você vai perceber E durante algum tempo eu fiquei sem ninguém Mas há males na vida que vem para o bem E aí, você vai perceber E aí, você vai perceber Com a vida é uma conversa contínua E aí, você vai perceber Com a vida é uma conversa contínua Obrigado, gente Boa noite à noite, valeu Boa noite, gente Prazer imenso estar aqui com vocês Obrigado, gente E aí, você vai perceber